Fala pessoal, beleza pura? E aí, vamos dar uma olhada hoje nessas duas máquinas bacanas, é uma arte personalizada para uma empresa, né? Eles têm, o sistema deles é atender a parte de lavar, lavagem de roupa, né? Roupa suja, e eu achei muito bacana a ideia de colocar essas máquinas para o pessoal ficar jogando ali enquanto está esperando, né? Ficar pronto, né? Enquanto está esperando lavar. Eu achei que ficou muito bacana, deixa eu mostrar essa máquina de cá, que está mais, o lado de cá está mais iluminado. Olha só que bacana, olha, é uma arte bem sóbria, né? Mas eu achei muito próprio, né? Muito, a arte com propriedade, vamos dizer assim, né? A marca realmente destacou muito na arte, quer ver? Eu vou mostrar para vocês de lá, daqui fica melhor para ver, ó. Agora vocês vão entender, olha só que bacana, ó. Olha que legal. Ó, cesto vazio, mente tranquila, roupa suja, se lava. Bacana, né pessoal? Se lava expressa. Eu achei que ficou muito bacana, parabéns aí, ó. Quem teve a ideia, né, de colocar essas máquinas realmente para o pessoal jogar, né? Enquanto está esperando a roupa ficar limpinha, né? Cheirosa. Realmente a galera vai curtir bastante. Elas estão usando aqui o sistema comercial, tá? Está em free play, está à vontade, a galera vai chegar e vai jogar à vontade. Eu achei muito bacana, mas está aí. Chique. Então está aí, pessoal, mais um vídeo, mais algumas máquinas. Que a gente libera aí antes de mandar embora, né? Mostrar para vocês antes de mandar embora. Legal, né, cara? Eu gostei muito da ideia. Muito bacana mesmo a lavadora de roupa ali embaixo. Parabéns, parabéns ao pessoal aí da Celava Express. Legal? Então vamos nós? Um abraço para todos. Muito obrigado, como sempre, pela paciência e audiência. Vamos! Obrigado.